Oi pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Estamos aqui agora para consertar a moto. Hoje o dia não começou bem. Fui levar meu filho na escola e a moto torou o cabo. Trouxe aqui para consertar. Totalmente suado. Muito cansativo, a dona Maria está aqui comigo. Dando cá, dona Maria. Vamos consertar aqui a moto agora. Já está consertando, é o cabo de aceleração. E daqui nós vamos dar um pulinho lá no mercado. E qualquer coisa nós gravamos lá para mostrar para vocês. Então, forte abraço, até daqui a pouco. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Encontrei um lugar aqui para deixar a moto. Agora vamos subir e vamos até o mercado. Aqui é um lugar um pouco perigoso, mas vamos lá. Lá em cima é o centro, onde vende tudo o que você imaginar. Deixa eu vir aqui a escala. Deixa eu vir aqui a escala. Obrigado. Obrigado. Olha só quantas coisas tem por aqui. Olha só quantas coisas tem por aqui. Eu vou mostrar para vocês. Espero que vocês gostem. A Maria está aqui atrás. Essa barra aqui abaixo é a parte do mercado onde vende mais. frutas, frutas, verduras, carnes, enfim. Tchau, tchau. Até daqui a pouco. Não demoramos nem cinco minutos e olha o que aconteceu com a minha moto. Como é que eu tiro ela aí agora? Vamos sair aqui agora do mercado e nós vamos dar um pulo ali na Orlinha, que é um ponto turístico, como eu já falei. Então, até daqui a pouco. Olha só. Dona Maria aqui. Também está filmada. Vamos lá. Enquanto acabamos de chegar aqui na Orlinha, vamos até ali a ponto para dar uma olhada. nas águas. Olha só que legal. Tem ambiente bom, gostoso. Para gravar vídeos. Vamos ali. Andar nessa ponte. Vem. Pode pisar qualquer um. O que seria de Dona Maria se não fosse eu? Eu não vou mais. Bora. A última vez que eu estive aqui, a ponte estava em um estado bem melhor. Olha só, pessoal. A extensão da ponte que ligaram a Cajum, até a Barra dos Coqueiros. É muito imensa. Bom, pessoal, a nossa Orlinha aqui, ela não está tão bonita como antes. não está precisando de uma reforma, mas você vê que ainda é um lugar legal para gravar vídeos. Olha só. Estamos de volta, estamos aqui agora na Colina do Santo Antônio. Hoje foi um dia que eu não trabalhei, ainda não trabalhei. A única coisa que eu fiz hoje foi dar uma olhada no canal do YouTube. Eu soube, mas não fiz absolutamente nada. Às 13 horas fui levar meu filho à escola. E no caminho, o cabo da moto, da aceleração, acabou, acabou torando. Aí eu tive que levar o cabo para consertar a moto. Eu vim aqui no alto da colina, porque aqui é uma... Como eu já disse, o alto da colina é uma parte bem alta. E dá para ver uma boa parte aqui da cidade, daqui de cima. Olha só que legal. Aqui no alto da colina tem uma igreja católica. Bom, pessoal, já chegamos. Estamos aqui agora organizando um pouco a bagunça. O escritório está completamente bagunçado. Isso aí atrás que você está vendo, esse tecido preto com aquela tela de data show. Para eu gravar os vídeos com fundo preto. Então, se vocês não sabem como é, é assim que se grava vídeos com fundo preto. Olha só. Tem pregadores ali segurando o tecido. E depois, eu sento aqui na cadeira. Coloco ali a câmera, começo a gravar. E finalizo com uma edição no Sony Vegas. Tirando um pouco das irregularidades do fundo preto. E escurecendo um pouco mais ele. Bom, mas aqui nesse vídeo, eu gostaria de dar uma dica que é aproveitar as oportunidades. Hoje, eu estava levando o meu filho à escola. E assim que eu desci a ladeira, logo embaixo, bem próximo de casa, o cabo da aceleração, ele torou. E eu deixei a moto lá embaixo, fui levar ele a pé caminhando, caminhando. Depois eu retornei, vim para casa, almocei e fui mais minha esposa consertar a moto. Eu fui empurrando a moto, nossa, uma distância de mais ou menos um quilômetro, um quilômetro e meio. E eu aproveitei essa oportunidade para gravar esse vídeo para você. Espero que você goste de como foi a oportunidade de hoje. Eu aproveitei aonde muitas pessoas, às vezes, quando acontece algo desse tipo, acaba se estressando, fica com muita raiva e isso acaba prejudicando o seu dia. Você perde todo o seu dia por causa de uma bobagem que aconteceu. Então, a dica de hoje é, aproveite essas oportunidades. De repente você está com um carro em um determinado lugar, fura um pneu, ou acontece algum imprevisto em um trânsito. Ao invés de você se estressar, de você ficar com raiva, chateado, aproveite essa oportunidade para gravar um vídeo, para distrair, para mostrar alguns lugares legais. Foi isso que eu fiz, juntamente com a minha esposa. Espero que vocês gostem desse vídeo. Deixe um comentário por baixo. clique em gostei, que dá aquele joinha. E se inscreva no canal, para acompanhar todos os vídeos. E desde já eu quero pedir desculpa pelo áudio, porque eu não estou utilizando nenhum microfone externo. É o próprio áudio do celular. Então, espero que vocês gostem. Dona Maria está aqui me ajudando a organizar aqui as coisas. Dá um tchau, Dona Maria. Um forte abraço. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto